Música Bem pessoal, eu sou a Cláudia Mello, eu confesso para vocês que estou no meio das minhas férias, vim só para fazer essa apresentação, vai ser pura emoção porque eu cheguei ontem, então foi bem corrido e eu espero hoje falar para vocês de um resultado, de um trabalho que durou bastante tempo na Universidade de São Paulo, para que a gente fale um pouco de fatos e mitos, então é uma apresentação com base em resultados de pesquisa brasileira. Bom, eu sou da ThoughtWorks Brasil, sou Head of Technology aqui e também sou pesquisadora junto com o pessoal do IMIUSP, tem várias pessoas aqui hoje na casa em The House, do IMI, e vamos lá, se tudo funcionar aqui. Bem, nós sabemos que métodos ágeis são com certeza uma das mudanças mais radicais que a gente teve nos últimos 15 anos em forma de pensar desenvolvimento de software, isso é meio que de conhecimento geral e também os próprios pesquisadores concordam. Bom, mas grande parte dessas ideias, elas não surgiram lá no manifesto ou não surgiram com 17 programadores que se juntaram e colocaram um pé em Salt Lake City e resolveram criar o manifesto ágil. Muitas dessas ideias que conduziram a gente para a ideia de métodos ágeis, elas já existiam antes em diversas outras áreas de pesquisa, em diversas outras áreas de conhecimento, como administração, psicologia, sociologia, computação, os próprios métodos tradicionais, etc. Então, aqui eu coloco até algumas, para a futura leitura, algumas referências para vocês terem uma ideia de quão antigas são algumas das ideias que influenciaram métodos ágeis. Se vocês forem conversar, por exemplo, Kent Beck. Kent Beck publicou o livro de XP. Se vocês olharem na capa, ele e a esposa, não sei se esposa ainda ou ex-esposa, enfim. Mas ela veio da área de psicologia e sociologia. E ela trouxe na bagagem muitos conhecimentos que não tinham nada a ver com o CODAR. Então, ela trouxe a sua influência, assim como outras pessoas do grupo. E todas essas outras coisas, ao longo de anos, se tornaram o que a gente hoje conhece, métodos ágeis. Muitas dessas coisas foram desenvolvidas, sim, em ambientes de pesquisa. Obviamente, em conjunto com a indústria. Coisa muito comum nos países desenvolvidos. Pesquisa e indústria andarem juntas. A gente torce para que isso aconteça no Brasil o quanto antes, porque a gente quer o desenvolvimento do Brasil também. Certo? Bem, num certo encontro, a gente estava na XP, XP 2011, em Madri. A gente se encontrou algumas pessoas do IME, estávamos lá e tivemos a não tão inovativa ideia de fazer um survey para entender o que estava acontecendo em métodos ágeis no Brasil. Na verdade, já tem. A gente já tem alguns surveys da Version 1 e outras empresas que fazem questionários em outros países, no mundo inteiro, para saber, e aí, vocês estão usando métodos ágeis? É bom? Não é? Quais são os problemas? Bom, a gente resolveu fazer um só no Brasil. E aqui, eu coloquei um print da primeira página do relatório que foi gerado a partir desse survey, que está disponível no site da USP, que foi um resultado muito interessante que a gente atingiu conversando com quase 500 pessoas, foram 471 respondentes em todo o Brasil, que nos informaram um pouco mais sobre, e aí, como tem sido para vocês o uso de métodos ágeis? O que tem acontecido nas empresas de vocês? De 17 estados. Então, esse é um relatório que pode já ser acessado por todas as pessoas, inclusive vários outros pesquisadores, os dados são abertos, vários outros pesquisadores têm nos contactado para analisar os dados e fazer outras pesquisas com base nesses dados. Enfim, começou tudo daí, dessa ideia não tão inovativa que a gente teve lá em Madrid durante a conferência. Depois a gente fez entrevista em sete empresas, muitas dessas empresas representadas por pessoas que estão aqui nessa sala hoje. Essas conversas foram parte da pesquisa, a gente chama de pesquisa qualitativa, onde a gente investiga mais informações sobre os dados que a gente descobriu no survey. Então, lá em 2011, 2012, a gente teve diversas conversas com empresas brasileiras para entender um pouco mais do que a gente tinha visto nos dados. E a gente achou coisa bem interessante, que eu vou falar daqui a pouquinho. Esse é o grupo core da pesquisa, os professores Fábio Kohn e Alfred Goldman da USP, eu, a Viviane, o Katayama e o Urgo Corbucci. É o grupo que iniciou e que fez muita coisa em vários aspectos, e depois a gente, inclusive, fez trabalhos também com outras universidades usando os nossos dados. Aqui eu coloco alguns dos trabalhos que a gente publicou em função disso, e onde tem o link, vocês podem acessar, eu vou depois twittar a apresentação, claro. Vocês podem ter acesso completo a tudo que a gente encontrou. Bom, a apresentação é sobre fatos e mitos. Então, vamos falar um pouco disso. Vamos lá. O Brasil não é tão avançado em pesquisa e educação em métodos ágeis. Fato ou mito? O que vocês acham? É um mito. O Brasil é bastante avançado em educação e pesquisa em métodos ágeis. Vamos falar um pouco por quê, de onde vem isso. Vamos falar primeiro de educação. Bem, eu tenho aqui um, talvez não seja muito bom para todos lerem aí no fundo, mas uma tabela que mostra o desenvolvimento de eventos relacionados à educação, alguns, não são todos, são alguns que a gente considera importantes no Brasil. Desde 2001, desde o ano onde foi criado o manifesto, a gente já tinha iniciativas de educação aqui. Pessoas do Brasil estiveram presentes lá, tiveram acesso aos caras que criaram o manifesto e trouxeram essa semente muito rápido para o Brasil. No mercado, Klaus, que foi keynote, aqui está sendo keynote no evento, o Vinícius Teles, e na academia, IMIUSP. Então, no IMI, em 2001, eles criaram uma disciplina, uma disciplina de graduação e pós-graduação de XP. Então, imagina, a gente tem 13 anos conduzindo essa disciplina anualmente na universidade. A quantidade de pessoas que tiveram oportunidade de ter acesso muito rápido a esse conhecimento que estava vindo de outros países. Depois disso, já em 2002, a gente veio ao FRJ, Vinícius Teles estava ali com o pessoal, a própria UFPE. São as três universidades que têm feito mais trabalho no Brasil, em métodos ágeis, desde o começo eles estão envolvidos. E a gente tem outras várias organizações, a própria Agicop, o pessoal da Caelum, Scrum Alliance, enfim, muito rápido a coisa veio para cá. E, se vocês forem pensar, não eram muitas pessoas, algumas, mas que começaram a agitar a coisa por aqui e, realmente, a coisa se estabeleceu. Então, eu posso dizer para vocês, por exemplo, que no Brasil, a gente tem hoje uma das estruturas de educação e métodos ágeis mais avançadas do mundo. Eu viajo em outros países, muitas universidades e institutos não têm o que a gente tem em termos de educação e agilidade. Aqui é uma foto do professor Fábio e do Alfredo, 10 anos mais jovem, com o Kent Beck, aqui no evento de programação extrema, que teve no Brasil em 2002. Para mostrar um pouco da interação que já existia na época. A gente está em 2013. O caso do IME USP, para mim, é um clássico de impacto e oportunidades. A gente teve centenas de alunos que tiveram essa oportunidade, como eu falei, de ter um acesso teórico e prático. Mais informações sobre esse curso, tem tudo disponível nos papers que eu coloquei aqui no início, então vocês podem ler para saber detalhes de como esses cursos acontecem. Bem interessante. Essa iniciativa do IME, ela é um laboratório vivo, onde a gente pode experimentar práticas novas, fazer pesquisa e continuar evoluindo. Então, uma pessoa que vai hoje ao IME, qualquer pessoa que tem interesse de ir lá participar, se matricular nessa disciplina, ela vai ver um conteúdo atual. Ela não vai ver o conteúdo de 2001. Então, a coisa está sempre se desenvolvendo. Além disso, dessa iniciativa de educação, iniciativas de pesquisa surgiram. Hoje a gente tem o maior grupo de pesquisa de ágeis do Brasil, ligada ao IME. Bom, além disso, a gente tem praticantes. Já ouviram falar dessas pessoas aqui? Alguém já viu esses nomes em algum lugar? Todos vieram de lá, do IME. Todos passaram por essas disciplinas que eu falei. E todos são pessoas bem ativas na comunidade Ágil hoje. Então, para vocês verem como uma iniciativa tem impacto, um impacto grande em um país em termos de educação e de disseminar o conhecimento. Várias dessas pessoas hoje são líderes em diversas organizações. Não só no Brasil, mas fora do Brasil também. Pesquisa. Essa aí, a gente sabe que o Brasil não é realmente o país conhecido no mundo por ser um grande centro de pesquisa. A gente sabe disso. Mas, em métodos ágeis, a gente conseguiu, em função de termos iniciativas desde 2001, em universidades também, a gente conseguiu, muito cedo, formar colaboração entre pessoas que queriam entender mais esse tema. Então, para vocês terem ideia da quantidade de universidades que estão hoje fazendo pesquisa em métodos ágeis. São vários centros. E vários outros estão surgindo. A gente tem, passando muito rapidamente essas informações, mas a gente teve um crescimento de publicação de pesquisa brasileira em grandes eventos internacionais e periódicos, que são os journals, de alto nível. A gente teve um grande crescimento. Aí você olha, bom, ok, a gente teve um crescimento, mas o que isso representa no mundo? Por que você está afirmando que o Brasil tem peso? A pesquisa brasileira tem peso. Aqui eu não vou entrar no detalhe do que está escrito, mas só para vocês terem ideia, a esquerda é uma lista dos artigos mais citados em métodos ágeis no mundo. Uma lista dos top 20, com o número de citações. O número de citações é bem importante para você entender o impacto da pesquisa. E do lado direito, a lista de artigos brasileiros. Se vocês olharem o número de citações dos artigos top brasileiros, estão muito semelhantes a artigos aqui na sétima, oitava, nona, décima posição no top global. Por que os artigos brasileiros não estão na lista global? Simplesmente pela forma como o cara criou a lista. Mas o número de citações é o que realmente comanda aqui o impacto que a gente teve. Então, hoje, o pesquisador brasileiro, em métodos ágeis, ele é respeitado em vários centros do mundo. A gente chega, a gente é credenciado, a gente é respeitado, e eles buscam a nossa opinião para saber o que a gente acha sobre tema X ou Y. O que a gente acha sobre radical management? Qual é a posição dos pesquisadores brasileiros? O que a gente vê no Brasil? Claro, atrelado ao fato que nós somos, hoje, a sexta economia do mundo. Então, o Brasil, hoje, tem uma outra entrada para vários assuntos. Segundo mito, o governo não usa métodos ágeis. Sim ou não? É um mito ou é um fato? É um mito. O governo usa métodos ágeis. A nossa pesquisa mostrou que, daqueles, todos aqueles respondentes, o segundo lugar foi governo. 20,8% dos respondentes eram pessoas do governo. O governo usa, sim, métodos ágeis. E é muito interessante a gente ver isso. Bom, então, espera aí. É meio estranho isso aí, não é o que eu estou sabendo. O governo tenta, sim, usar métodos ágeis, mas existem muitas discussões sobre contratação. Então, hoje, a gente vai ter, inclusive, a apresentação da Fabiana, que deve tocar nesse assunto, aqui no evento, sobre, e aí, governo 3.0. Como é que vai ser isso? Como é que é a junção de ágeis e governo? Então, o governo quer, sim, usar. A gente viu isso nos dados, mas existem, sim, dificuldades e barreiras. Por exemplo, a questão de contratação, a questão de como fazer a parte, digamos, burocrática casar com o espírito e as práticas e princípios ágeis. Então, existe, sim, uma preocupação muito grande com a questão regulatória, mas isso não impede que eles tenham as iniciativas. Então, o governo usa. Bom, próximo. Práticas de engenharia sustentam a agilidade no longo prazo. O que vocês acham? Engenharia, práticas de engenharia, são as práticas mais técnicas que envolvem hardcore coding. Vocês acham que sim ou não? É um fato. A gente conseguiu, analisando o dado, de maneira, inclusive, com métodos estatísticos. Não foi apenas uma análise olhando ali o que o cara respondeu. Que existe uma associação entre nível de experiência da empresa com métodos ágeis e a velocidade percebida nos projetos. Esse foi o primeiro indicador. Então, quer dizer que quanto mais experiência a empresa ganha com métodos ágeis, mais ela vai vendo resultado no tempo de entrega do projeto, na agilidade, em termos de velocidade de entrega. E depois a gente viu também que essas empresas mais experientes, elas fazem mais refatoração, código coletivo, padrões de código, integração contínua, programação pareada e toda sorte de automatização de teste. De TDD, ATDD, BDD. Então, essas empresas, elas adotam mais essas práticas, que são as práticas core de engenharia. A gente acredita sim que essas práticas sustentam a agilidade em longo prazo a partir dos dados. Habilidades de gestão ágil são menos importantes para os mais experientes. Fato ou mito? O que vocês acham? Mito. Eu vejo muitas empresas falando, bom, a gente já tem experiência, a gente já sabe fazer, a gente já passou por todas as práticas, a gente não precisa se preocupar tanto assim com gestão. Isso é um mito. A gente viu nos dados que, ok, as empresas mais experientes em métodos ágeis, elas fazem menos algumas práticas consideradas de gestão. iteration planning, retrospectivas, stand-ups, burn-down, velocidade, etc. Elas fazem menos, é um fato. Mas, quem disse que as habilidades de gestão se resumem a isso, certo? O Heitor falou uma coisa muito importante para vocês gravarem, gestão de conhecimento. E é fato, tá? A gestão, ela não se aplica apenas ao cara, aquela visão antiga, né? Do gerente, que fazia, o planinho. Não é isso. A gestão vai muito além disso. A gestão inclui a gestão de conhecimento. E as empresas precisam, do ponto de vista de estratégia de negócio e do ponto de vista de excelência técnica, garantir que o conhecimento está sendo continuamente espalhado. Atividades de gestão são muito importantes para que você consiga isso aí. Bem, isso tudo com base em pesquisa. Então, não é a minha opinião. É o que os dados mostraram. Por último, o maior desafio para a adoção de métodos ágeis está na habilidade de mudar. Fato ou mito? Fato, eu estou vendo uma... Antes, nos outros, eu ouvi uma certa dúvida. Agora, eu acho que vocês estão convergindo aí para que isso é um fato. Bom, os dados mostraram que é um fato. Por quê? Perguntando para as empresas e analisando por entrevistas, a gente percebeu que, quando a gente pergunta de todas as preocupações, de todas as suas preocupações e problemas, qual é o maior problema que você tem para expandir a adoção, para torná-la mais concreta, mais profunda, melhorar, enfim, escalar a dificuldade de mudar a cultura ou simplesmente a resistência à mudança. Mudança. Não quero mudar. Porque, de fato, mudar é difícil. Mudar é difícil em qualquer área da nossa vida. Pessoal, profissional, etc. A gente sabe que mudança, mudança cultural, ela requer um nível de aprendizado muito alto. Então, se vocês olharem aqui, por exemplo, eu consigo aprender coisas novas em dias, semanas, procedimentos. Quando você já começa a pensar em estrutura de empresa, já começa a demorar um pouco mais. Mudança de estratégia mais ainda, requer mais tempo. E, por último, mudança de cultura numa organização. Ela requer um nível de aprendizado grande, ou seja, muito tempo e esforço. Esforço para aprender. E, será que todas as empresas querem isso? Será que todas as empresas, quando souberam dos benefícios de métodos ágeis, queriam realmente passar por isso aqui, esse nível de aprendizado e esse tempo que é necessário? Será que elas tinham, elas perceberam que isso, de alguma forma, vai ou não se alinhar com a estratégia delas de negócio? Ou, simplesmente, elas seguiram o modismo e quiseram aplicar as práticas sem pensar que precisava mexer na cultura e que isso poderia ser um grande desafio? Eu posso dizer que, para muitas empresas, talvez não valha a pena adotar métodos ágeis. É preciso que haja essa reflexão. É preciso que as empresas parem para pensar se realmente elas querem fazer esse caminho aí, porque vai requerer esforço e tempo. bom, é isso. Perguntas daqui a pouco, a gente vai ter uma sessão de perguntas para mim e para o Heitor. E gostaria de continuar essa conversa, podemos conversar por e-mail, por Twitter. Novamente, acessem os sites, os links que eu coloquei na apresentação para mais detalhes. E muito obrigada. Obrigada.